Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, é impressionante, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu tô com essa roupa, mas eu não visto ela todos os dias, tá? Porque nem tem como, mas toda vez que eu vou gravar, eu tô com essa roupa aqui. Gente, eu tô aqui na obra, tá? Eu vim aqui na casa dos meus sogros, tô aqui na obra. E eu só vim aí trazer atualizações de como que eu tô, né? Porque vocês tão dizendo, Ah, gente, você sumiu, gente, é porque não tenho o que gravar, eu tô ficando lá no hotel, na outra cidade. Aí eu vou fazer o tratamento, vou pro hotel. Vou fazer o tratamento, volto pro hotel. Vou fazer o tratamento, volto pro hotel. Todos os dias isso, não tá acontecendo nada, sabe? E diferente que dê pra gravar pra vocês, a gente só fica no hotel, vai fazer o tratamento, volta pro hotel e dorme. No outro dia, vai fazer o tratamento, volta pro hotel e dorme. Vai fazer o tratamento, volta pro hotel e dorme. Mesma coisa, então não tem nem o que gravar pra vocês. Mas eu vim atualizar vocês, eu já fiz 10 sessões de tratamento da câmera hiperbaricosa, os lônios, laser. Sei nem quantos os lônios eu fiz, nem laser, mas sei que os dois deu 10, se eu não me engano. Não sei quantos que foram, gente. Mas eu vim atualizar vocês, eu tô melhor, tô bem assim, melhor, onde ficou o roxo. Não tem como eu mostrar pra vocês, porque tá com curativo. Ó, aí eu não posso mexer no curativo, tá vendo? Não posso mexer no curativo, tá? E daí, por isso que não tem como eu abrir e mostrar pra vocês. Eu tenho foto? Tenho foto. Mas eu não posso também postar aqui, porque o YouTube vai proibir. Eu tenho certeza que vai proibir. Vou falar pra vocês. Não foi fundo a parte que ficou roxo, que ficou escuro, que tava necrosando. Não foi fundo, a necrose não foi funda. Nem chegou a necrose, porque não criou aquela casca dura, sabe? Foi só naquela partezinha assim de cima. Não chegou na subcutânea nem nada. Subcutânea é a parte que tem a gordura, né? Que tem a derme, epiderme, hipoderme, subcutânea e o músculo. Não chegou nessas partes. Tá bem superficial assim. Só que daí ela tá como se fosse uma queimadura. Sabe quando a gente tem a queimadura, que fica aquela bolha. Depois a bolha estoura, ou a bolha arranca, que fica aquele machucado. Tá do mesmo jeito, só que abaixo do umbigo. E vocês estão perguntando se eu conheço a Prigama, que é uma influenciadora. Que tem um canal aqui no YouTube e tudo. Gente, eu conheço, eu converso com ela pelo WhatsApp. Eu não sou amiga dela, mas ela é minha colega. Eu converso com ela pelo WhatsApp. Eu sei da situação que ela tá passando. A necrose dela foi bem funda. Pra quem acompanha ela, ela postou no Telegram. Porque não tem como postar em outra rede. Ela postou no Telegram, num grupinho que ela fez. Só que ela já tinha me mandado antes no WhatsApp. Então ela já sabe a situação que tava. Mas graças a Deus ela tá bem melhor. Ela praticamente não tá sentindo dor. Ela sentiu dor só no segundo dia. Mas enfim, ela tá bem melhor. Eu conheço ela. Não conheço ela pessoalmente, mas eu converso com ela. Eu sei o que ela tá passando. Mas a minha, graças a Deus, ela foi super, super, superficial. Então não tá fundo, não tá doendo. Não tô assistindo nada, gente. Só dói quando vai aplicar o ozônio, né? Porque é uma agulha. Então dói. E pra limpar, fazer o curativo, dói um pouquinho só. Mas fora isso, eu tô ótima. Mas eu tô aqui na obra e vim gravar pra vocês. Gente, tá grande. Aqui tá enorme, gente. Tá enorme. Só pra atualizar, semana que vem eu vou ter que fazer... Ainda faltam duas sessões de tratamento. O médico pediu pra fazer mais duas sessões de tratamento. Então, semana que vem eu ainda vou ter que fazer a sessão de tratamento. Mais duas, se eu não me engano. Não sei ainda, tem que ver com o meu médico. Se eu não me engano, é duas. Mas eu vim aqui na obra e eu quero mostrar pra vocês que aqui, gente, tá gigante. Gente, tá gigante. Tô aqui com a minha meia branca, ó. Minha meia branca no meio da terra. O look de milhões. Mostra pra vocês como é que tá. Gente, tô calma assim porque os carros tão ali. Aí dá pra ver a placa, tá? Mas lembrando que aqui é a entrada, tá? Aí chega aqui, tem esse tanto de terra que a gente vai aterrar. Mas vindo pra cá, ó. Ai, eu tô andando devagar, viu, gente? Vindo pra cá já é a casa, gente. Olha o tamanho que já tá essa casa. Vamos explicar aqui pra vocês de fora. Porque muita gente também tava confusa ainda. Mas a nossa entrada, ela vai ser aqui pra lateral. Porque aqui tem mais espaço, entendeu? Se ela fosse aqui, tinha muito pouco espaço. Então, ela é aqui na lateral. Essa porta vai ser daquelas portas de vidro que abrem, sabe? Aquelas portas de dois metros. Por isso que tá desse tamanho. Aí ali tem as duas janelas. A janela do quarto do Arthur e da Chloe. Ou vice-versa da Chloe de cá, do Arthur de lá. Então, não faz. Pra não ficar pronta que a gente vai escolher. E vindo aqui, já tem a casa, gente. É porque eu não consigo ir muito pra longe. Porque aqui tem uns matérias e uns entulhos, sabe? De obra. Mas dá pra vocês terem uma noção, não dá? Olha como tá grande, gente. Essa casa vai ficar muito alta. Olha isso aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui é onde vai ser a sala, né? Até essa parede aqui, ó. Vai ser sala. A gente vai pôr o rack aqui. E as coisas. A parede do meio ainda não tão todas em pé. Porque o pedreiro preferiu fazer as de fora primeiro. Pra depois fazer as de dentro, entendeu? Então, é as primeiras de fora que tá mais em pé. Tá mais alta. Tá vendo? As de dentro ainda falta. É. Levantar mais. Gente, a gente teve que pedir mais canaleta. Tivemos que pedir mais esses meio tijolo aqui, se eu não me engano. Não sei se esse aqui é os meio tijolo. Não sei. Pedir mais desses aqui. Das canaleta. Treliço, né? Pedir mais canaleta também. Olha só. Aí aqui é onde vai ser sala, cozinha e sala de janta, né? Porque a gente vai pôr o amêndo. Então, vai ser praticamente só de janta. A janela que eu falei pra vocês que vai ser só uma janela. Porque se a gente pôr aqui, fica muito em cima do sofá. E eu não acho que fica bacana. Então, a gente quis pôr ela bem ali pra pegar claridade de tudo. E como ela vai ser toda de vidro, então vai dar muita claridade. Ela é de dois metros também, né? Da largura dessa porta aqui, ó. Só que não parece, né? Mas ela é da mesma largura. Vou pra ali pra perto pra vocês verem. Ó, aí aqui a gente vai pôr o sofá, provavelmente. E ali, ó, onde tá mais ou menos aquela madeira, que é mais ou menos aqui, ó. Na reta. Não sei se é reta, não sei. Mas ali é onde vai ficar a mesa. Aí vai passar o balcão, mais ou menos aqui, ó. Onde tá esse pedacinho de concreto, tá vendo? Aqui. E porque essa parte aqui vai ficar pra gente pôr as banquetinhas. Mas tá assim. Tá esse tijolo aqui no meio, porque eles tão rumando aqui dentro, né? Ó, a janela que eu falei pra vocês. Ela é dois de largura. E um de altura, um e meio. Não lembro. Aqui é a porta pra sair de fora da casa. Mas eu vou mostrar aqui dentro. Nossa, minha meia tá sujando o resto de tudo, ó. O corredor que eu falei pra vocês. Olha como ele é muito grande, gente. Ele é um e meio de largura. E aquela janelinha tá ali. É só pra pegar claridade no cômodozinho que eu falei pra vocês. Que a gente vai passar uma meia parede ali e levantar. Pra fazer, tipo, uma dispensa. Aqui é onde vai ser o banheiro, ó. Eu achei que ia ficar pequeno, mas ficou grande, viu? Pelo que eu vi. Não sei se pelo vídeo vai dar pra vocês verem, mas ficou grande. A janelinha vai ser bem ali, tá? Ó. O banheiro. É que é o nosso quarto, gente. Nosso quarto que eu achei maior de tudo. Misericórdia. Não a gente tem móvel pra caber dentro desse quarto, não. Ó. A janela a gente ia fazer do tamanho da janela dos meninos, ó. Que é um metro. Porém, a gente quis fazer ela um pouquinho maior e ela vai ser um e meio, se eu não me engano. Vai ser um e meio, porque o quarto era bem grande. Então, pra dar mais claridade, né? Porque vai ter as paredes assim, pra não ficar muito escuro dentro. É... Aí tá tudo. Se eu não me engano, o pé direito dela é três metros. Aí, aquela altura ali é onde vai bater a laje, tá? Aí é isso. Tem umas escadas aqui do pedreiro. Aí agora, nessa semana, eles vão fazer aqui de dentro. Eles vão encher aquilo ali, ó. Que não tá cheio ainda, tá vendo? Que não deu tempo essa semana que passou. Aí vão encher tudo ali, tá vendo? Que ali não tá cheio. Vai encher, ó. E ali em cima também não tá cheio. Vai encher. Aí a paredinha que eu falei pra vocês, vai passar ela aqui. Tá vendo? Olha como já tá alto. E aqui é um dos quartos dos meninos. Ó. Vai encher ali também, como eu falei pra vocês. A janela que dá de vista pro mato. Mas não vai ser mato. Vai ser o muro ali, tá? Aí é isso. Tem umas coisas aqui dos homens. Dos trabalhadores. E aqui é o outro quarto, ó. Deu pra vocês entenderem, né? Agora eu vou lá fora, porque muita gente tá com dúvida. Se aquela lavanderia que a gente fez, o tamanho dela, se cabe realmente a máquina. Tô andando devagar, né, gente? Vocês sabem. Tô de pós-cirúrgica. Mas ela cabe, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Essas terras aqui é pra gente aterrar aqui, viu? Vou mostrar aqui pra vocês. É os vizinhos. Não reparem, não. Aqui, ó. Que é onde é atrás do banheiro. O banheiro é ali por dentro. E aqui vai ser onde vai ser a de serviço. Aí é aberto, gente. Porque a gente vai passar a muro em tudo. Aí, ó. Cabe suficiente, gente. Então, a máquina de lavar e uma daquelas piazinhas de enfregar, assim, ó. Aqui a gente comprou pequena. Então, cabe tranquilo. Dá pra pôr a máquina ali, o tanquinho de lá de cá, o tanquinho de lá, a máquina de cá. Os dois ali juntos. Super cabe. E é isso. Aqui de fora do terreno tá a mesma coisa, ó. Mesma coisinha. Aqui tá usando a imen, né? Ó. Ai, eu tô achando que ela tá grande demais. Vou mostrar ali da frente, né? A varanda a gente vai puxar a varanda. Aí, ó. Essa largura aqui é que vai ser a nossa varanda. Porque a nossa varanda aqui no final, ela vai pegar no muro. Porque o muro, ele é meio torto, tá vendo? É porque o lote é torto. Aí, pra gente não fazer a casa torta, vai ficar torto o muro mesmo. A varanda vai ser aqui. Aí, aqui tem um bequinho, ó. Que dá só pra passar mesmo, tá? Pra não ficar com o terreno fechado, ó. É só um bequinho aqui no começo e ali pra trás vai alargando. Olha isso. Tô muito feliz. Tá muito grande, ó. Bom, gente. E é isso. Mostrei ali pra vocês. Contei como é que eu estou. Estou bem melhor. Já tô andando um pouquinho mais reta. Ó, tô vendo aqui, ó. Minhas costas ficam aqui, tá? Eu tô andando um pouquinho mais reta. Não posso andar toda reta, assim, ó. Mas eu tô andando um pouquinho mais reta. O médico liberou pra andar um pouquinho mais reta. Porque minha coluna tava dando demais. Eu já posso andar um pouquinho mais reta. E é isso. Peço que tenham gostado do vídeo. Peço que vocês tenham entendido a casa. O que é, hein? Não, não sei oi. Desse oi, meu corpo, meu, assim, eu fiquei lá de frente. Minha coluna. E é isso, gente? Tchau.